Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta E vou por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que eu tenho Um amor de verdade Um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Não sei cantar essa música não, gente Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Aonde? Na minha vida Quem ama não esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueci Por ela o amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo A minha vida André, eu nunca vou cantar essa música